Ele não, ele não, ele não Eu amorei e lutei contra um opressor Somos mulheres, a resistência de um Brasil sem partido e sem horror Vamos a lutar pra derrotar o anjo e pegar o amor Vamos a lutar pra derrotar o anjo e pegar o amor Vamos, ele não, ele não, ele não Somos mulheres, a resistência de um Brasil sem partido e sem horror Vamos a lutar pra derrotar o anjo e pegar o amor Vamos a lutar pra derrotar o anjo e pegar o amor A expressão ele não estava em bandeiras, faixas e cartazes E também no corpo de muitas mulheres Ele não, ele não, ele não, ele não Eu amorei e lutei contra um opressor Somos mulheres, a resistência de um Brasil sem partido e sem horror Vamos a lutar pra derrotar o anjo e pegar o amor Vamos a lutar pra derrotar o anjo e pegar o amor Vamos, ele não, ele não, ele não Somos mulheres, a resistência de um Brasil sem partido e sem horror Vamos a lutar pra derrotar o anjo e pegar o amor Vamos a lutar pra derrotar o anjo e pegar o amor Vamos, ele não, 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 Tchau, tchau.